Oi amiguinhos, hoje eu estou com a minha mãe, e a minha mãe, e hoje a gente vai fazer pintura no meu rosto, para o meu carnaval da minha escola. Agora você vai ver que é só fantasia, vamos mostrar para os amiguinhos? Olha aqui, é da Mulher Maravilha, minha mãe prestou a capa dela para mim, estamos todos de fantasia, a da Lara, e a mamãe também, está de igual a mamãe, e a gente vai precisar dessa tinta, a gente pegou essa tinta metálica, porque eu acho que vai ficar super bonito, é, metálica, eu também vi um pincel, e também a gente vai precisar de um espelho, para a gente ir olhando como é que fica a maquiagem, dois pincéis, a mamãe pegou uns pincéis de maquiagem, a mamãe pegou uns pincéis de maquiagem, um matinho, um monte de tinta, e a gente vai pintar o cabelo, vamos passar spray no cabelo, vamos lá então? Primeiro, primeiro, eu vou fazer a maquiagem da mãe, não, eu vou fazer a maquiagem da mamãe, ah meu Deus, vai fazer a maquiagem bonita? Vou, bonita, bonita, mamãe, amiguinhos, vamos lá, vamos lá fazer a maquiagem da mãe, peraí, mas você vai fazer a maquiagem do que em mim? De gato, ah, de gato, bem certo, então vamos lá, amiguinhos, primeiro eu vou maquiar a minha mãe, e eu vou usar, mas a maquiagem do que você vai fazer em mim? Eu vou fazer um gato, ui, um gato, e que? Azul? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, amiguinhos, você acha que tá parecido com gato? Na Índia, eu vou pintar a Ana, a maquiagem da mulher maravilha de vermelho, gente, vocês não estão vendo a arte que a Lara tá fazendo, olha só, olha a maquiagem que a Lara tá fazendo, ela tá fazendo sozinha, caiu, ela tá fazendo sozinha, pronto, Lara, agora é a vez da mamãe, Agora é, eu vou pintar, vou tentar fazer uma máscara, dourada. Ela fica com cacara de vermelho, ação, 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 de vermelho, ela tá fazendo sozinha. E aí, agora ficou pra mim, vocês gostaram? Deixa eu ver, Ana, essa é a máscara da Ana. E agora vamos fazer a da Lara. Vem, mamãe. Vem, mamãe. E depois faz um coração na minha mão. Faz. Vamos ver, ó, a maquiagem que ela fez. Não, tá toda burra. Não, fala assim não. Ó, a maquiagem que ela fez. Agora eu tenho. Vamos fazer uma estrela. Pronto. E esse lado vamos fazer com o coração. Que amor. Adoro. 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 Para agora. Deixa eu me colocar aqui. Ai. Com uma tolazuna lá. E assim. Pronto, deixa eu ver. Vem aqui, deixa eu terminar a maquiagem. Olha aqui. Olha aqui, amiguinhos. Vem aqui mostrar a maquiagem, Lola. Vem aqui. Olha aqui, amiguinhos. Olha a nossa maquiagem. Ah, mamãe. A Ana disse que é um gatinho. A Lola está de rosinha. e a Ana tá de máscara. Gostaram, amiguinhos? Se inscreva no canal dá 80 mil likes nesse vídeo e se inscreve no canal. Assista todos os nossos vídeos que a gente vai fazer uns vídeos bem legais de desafio, né, Ana? Eu e a Ana e a Mamá. Então, beijos, amiguinhos. 80 mil likes no canal Ana. Dá 80 mil likes. Beijos, tchau. Vamos ver se isso aqui funciona, Ana? Vem cá. 1, 2, 3 e... Olha aqui. Olha, amiguinhos o detalhe da nossa pintura. Bem pertinho, como brilha. Vem cá. Gostaram? Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.